Se você quiser deixar algum recado pra um parente, o que que você acha? Ah, que que é isso, cara? Coisa feia, meu irmão. Nossa, mano. Acho que eu nunca vi essa risada, mano. Eu nunca vi, não. Que feio, cara. Nossa, que feio. Caramba, cara. Nossa, me deu mal estar, mano. Feião mesmo, cara. Feião? Olha, e pelo menos eu falei, né? O que que você acha? Por que isso? Nossa, tem uma risada feia, mano. Que risada que é essa? Nossa. Deu medo essa risada, mano. Cara, nossa, que mal estar que deu, cara. Foi cabulosa, mano. Prepates pra quê? Não tem medo, não. Nosso Deus é grande. Nossa, pelo amor de Deus. Caralho, velho. Tô arrepiado aqui, cara. Quem que é você? Tchau. 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 Olá nação, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da KBC. Pessoal, sem mais delongas, hoje um vídeo de quinta, um vídeo bastante especial, onde a KBC, junto com o Mário, do frente a frente com o sobrenatural, foi investigar também, fazer uma comunicação pelas áreas de cunha. E pra quem gosta de vídeo assim, já vai deixando o like aqui, se inscreva na KBC Caçadora de Fantasmas, se você não é inscrito, compartilhe com um amigo aí pra estar divulgando o canal, beleza? E se você quiser ajudar a KBC de uma outra maneira, o Pix vai estar aqui embaixo, pixcabc.gmail.com. E outra coisa também, se torne membro do canal, se tornando membro você vai estar ajudando a equipe e também vai estar adquirindo pra você vídeos exclusivos, bastidores e emotes pra estar brincando nas lives da KBC. Beleza? Vai estar aqui embaixo com o 799 Fronteiras dos Desconhecidos ao Nome do Membro e... Família, e cheque em casa cansado ou exausto, nada melhor que você ler numa revista, pode ser da DC, da Marvel, da Disney, da Turba, da Mônica... Ó, família, ó quem tá comigo, aí são... E família, todos nós aqui da KBC já adquirimos a leitura de jibis, certo? De cada personagem que você gosta mais. Qual que é o seu? O meu. Batman e Aliquina. É o meu. Homem-Aranha, parceiro. O que combina comigo? Turma da Mônica e a Disney. Maravilhoso, parceiro. Eu amo. Pedrinho, e como é que as pessoas fazem? Pessoal, pra você ficar igual a Equipe KBC e adquirir sua revistinha, vai estar aqui o link da loja virtual e do canal do YouTube dele também, beleza? E-C-R-G-O, ok? Nesse link você vai encontrar todas as revistas possíveis, beleza? Desde as mais antigas e raras e as mais atualizadas também. Então, pessoal, com o Gil Ciliano e seu trabalho com revistas, qualquer uma que você queira ou pense, ele vai ter pra te ajudar. Pessoal, e não vamos esquecer da Fernanda, a famosa bruxa de poder. Pessoal, ela faz tratamentos espirituais da linha de luz, faz leituras espirituais e abertura de caminhos. Isso aí, pessoal, e tratamentos para saúde, prosperidade e amor. Família, leituras também de vidas passadas, entre outros. Pessoal, pra sua consulta, o Instagram da Fernanda está aqui na descrição, aqui o Instagram dela. E também para mais informações, chame ela, vamos que vamos. Pessoal, Cunha, como todo mundo sabe, é um lugar muito importante pra gente. Já fizemos várias investigações no local. O Mário nasceu nessa cidade. E a gente fez uma comunicação passando por alguns lugares históricos ali da região, beleza? Do centro, né? Onde realmente muita coisa ali já aconteceu em relação à história do Brasil. E a KVC foi, então, fazer uma comunicação por esses lados. Mas, pessoal, nem tudo são flores. A investigação estava bem conduzida, estava indo muito bem, muito tranquila. Mas, no final, aconteceu algo que paralisou todos que estavam dentro do carro. Uma risada que foi auto-intitulada pelo Mário mesmo, né? Como a risada do diabo foi ouvida pela equipe. Então, se vocês ficaram curiosos, se realmente foi algo que impactou vocês, fiquem aqui e assistam o vídeo pra vocês verem como foi terrível o que a gente ouviu. Chegou? Boa noite. Mano, peraí. Acho que ele já estava vindo com nós. É, mesmo. É, porque falaram que chegou, né? Tento, ligado. Isso aí. Quem que é você que chegou aqui dentro do carro, Guia? Cidade Curi, Guia. É, aqui é Cidade Curi, gente. Você acompanhou o nós? Qual o seu nome? Quer falar o seu nome aqui pra gente? O que você está fazendo aqui? É, aqui é o meu nome? É, aqui é o meu nome. É, aqui é o meu nome. Vem pra cá. Vem pra cá. Isso aí, Paulo. Pai. É, aqui é o meu nome. O que é que é isso aí? É, você era morador aqui da cidade de Cunha? De longe? Caramba. Ô, João, sobe à esquerda, tá? À esquerda? É, eu sou a da esquerda. Você... Você viveu aqui na cidade? Pode subir tudo, João. Você morou aqui até aqui? Eu não era. Eu morei aqui até 2005. Você foi uma casa. Sofreu algum acidente? Ou houve algum assassinato? Alguém te matou, na verdade. O que aconteceu contigo? O que aconteceu contigo? Falou isso? Mas aonde que foi isso daí? O que aconteceu? Em qual bairro você morava ali? O que aconteceu? O que aconteceu? Esse muro aqui é o cemitério, mano? Não. Essa casa amarela, ela tá abandonada, ó. Pode ser essa casa amarela, ó. O de esquino? É, olha aí. Caramba, o tamanho, mano. Esquerda e direita? É, direita. Acima aqui? É, sobe aqui. Olha a casa aí, ó. Caramba, mano. Você não sabe nem o dono? Não, não sei. Oi, Mário. Oi, Mário. Conheceu? Oi, boa noite. Falou? Aqui é igreja, né, Mário? Boa noite. Qual o seu nome? Que tá conversando aqui comigo? Francisco. Boa noite, Francisco. Falou mesmo? Esquerda e direita. É, esquerda. Francisco, você é morador daqui da cidade, era visitante. Que isso, senhora? Olha. O João depois, esquerda, tá? Tá. Amor, o que que você faz aqui, Francisco? Vocês não eram pra estar descansando? Aqui é o centro, né? É, o centro. É a igreja da Matriz aí, gente. Aqui ninguém tá prendendo você. Agora é direito. Até agora. Pode continuar. Você tem algo pendente? Você queira resolver? Você tem alguma mensagem pra falar pra nós? Milagre? Milagre? É, a gente tá na porta da igreja. Ela foi construída em 1731. Você sabe dizer o nome dessa igreja pra mim? Quando que essa igreja foi construída? Você lembra? Francisco, você é amigo do Mário? Tem, não sei o que. O nome do Mário? Racis? Racis é o nome de família aqui. Como que eu não uso essa igreja, hein, Mário? É, Nossa Senhora da Imaculada, Conceição. Você não pretende É, seguir o seu caminho Sim Sim Mas então por que não fez ainda? São Francisco, mas você é É um morador ou um visitante aqui da cidade? De fora da cidade Você é de fora da cidade, mas da onde? Desce a direita já Rodinha, é isso? Tem época de festa que fica lotada Fecha tudo aqui Você já viu Até eu já fiquei sabendo de pessoas que morreram nessa região aqui Nas festas, principalmente no carnaval Vamos lá Infelizmente acontece muita briga de... Aqui é a rodoviária, né? Alguma coisa do tipo É a rodoviária, mano? É a rodoviária Mas quem mais está junto com você, Vicente? Tá aqui Sozinho? Não, acredito que tenha mais gente Você está querendo alguma ajuda, Francisco? Pode Direito, né? É, direito São Francisco, nós estamos saindo da cidade de Cunha agora Estamos na onde que é? Está na Paulo Verginho Já está nela? Já Ah, não, mano Só que vai não passando cortar Vamos passar por lá Ah, já estamos antes Ah, legal, mano Tem mais alguém querendo... Mentiroso Por que será? Quem que é mentiroso aqui é o Francisco? Você acha que é ele, hein? Acho que falou o Claudio aqui Houve algum acidente aqui na Redundia Se as vítimas quiserem Enfim, também Se comunicar aqui com a gente É simples, é só chegar e falar aqui com a gente Pode ser? Você não vai mais falar com a gente aqui? Não Você acha que a cidade de Cunha É, você viveu num tempo E hoje estamos em outro Você acha que ainda continua uma cidade de voo para se morar? Aqui é a entrada da cidade, né? É o voo marido No que podemos ajudar pra você? O que podemos ajudar pra você? Oi Isso mesmo Meio dos mortos Sério Por que você tá falando essas palavras pra mim? Ah, falou desculpa Caramba Mas é... Opa Uma criança aqui Chegou alguma criança aqui? Por gentileza Pode falar aqui com a gente Presta atenção Presta atenção no que? Vamos lá Conversa aqui com a gente Essa parte aqui da rodovia Ela é muito perigosa, não é verdade? Muita gente Muita gente ali Chegou? Não Cilado Falou isso mesmo Cilado? É Cilado, né? Não é cilado do quê? Entendi Não vai falar, não? Pode se aproximar, tranquilo Eu acho que ele falou de novo Pô, mas essa voz já gostou estranha Não é? Que isso? Mas eu acho que foi o nome que falou, cara Pô, por aqui Você recomenda que a gente saia dessa cidade Ou que a gente continue aqui? Essa curva aqui é perigosa, não é? Tem uma capelinha ali na frente Essa aqui já tu não vai falar a curva da morte, mano? Não, é mais lá na frente É, não é? Recentemente, morreu um cara de moto aqui, né? Sim Aqui? Foi Foi, acabou Atropelaram ele e o cara fugiu Deixou ele Motorista É acidente Mas como que soa o acidente? Carro Carro Falou mesmo o carro, mano Falou? Falou Mas você pode contar um pouco o que houve com você nessa estrada aqui? Essa mulher que tá conversando com nós Ela não falou seu nome pra gente? Falou Falou A gente vai estar Finalizando, tá? Minha casa Falou isso? Se você quiser Deixar algum recado Para uma parede O que é que você acha? Ah, o que é isso, cara? Coisa feia, meu irmão Acho que eu nunca vi essa risada Que feio, cara Caramba, cara Nossa, me deu mal estar, mano Feião, meu O que você acha? Por que isso? Nossa, tem uma risada feia Ah, o que é isso, cara? Coisa feia, meu irmão Nossa, mano Ah, o que é isso, cara? Coisa feia, meu irmão Nossa, mano Ah, o que é isso, cara? Coisa feia, meu irmão Nossa, mano E risada que é essa? Nossa Deu medo essa risada, cara Não, foi, foi, foi Caramba, nossa, que mal estar que deu Foi cabulosa, mano Prepartes pra quê? Não tem medo, não Nosso Deus é grande Nossa, pelo amor Caralho, velho Estou arrepiado aqui, cara Quem que é você? Sou Por que você está assustando nós? Valeu Deus me livre e guarde, velho Eu estou guiando esse carro Mas nós estamos blindados, por Deus Não tem perigo, não Pô, eu estou arrepiado, mano Estou com frio, cara Você não tem poder aqui nesse carro Nossa, cara Que nervoso, velho Por que você está nervoso? Ai, meus pelos braços Que calor Quem é você? Fala o seu nome pra gente É, tudo bom Que coisa, hein? Ó, empiou Carabulosa, mano Acho que falou o seu nome aqui, João Paulo Olha aí, cara Olha o carro, velho Tinha um negócio preto na bilha estrada Chegaram um cachorro Mas baixinho Já não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Entra Ó, a voz está lá A gente vai estar finalizando então, tá bom? A gente vai parar a luz A gente vai fazer uma oração pra vocês Aquela luz lá Aquela luz lá Não foi luz de carro É extrair de cima É esquisito, né, irmão? Esquisito Não sei se ele tem em casa Não tem nada É esquisito, né, velho Acabou a zona Não, foi feia e risada, cara Foi mesmo? Foi feia mesmo, cara Arrepiou eu inteiro essa risada aí, cara Estrada, hein, velho E o que eu detorou? O que eu detorou, mano? O CS arrepiou Eu acho que foi isso, né? Todos nós ficamos assustados Eu acho que foi isso Seu Amém.